prefeitura da SMTT que vai realizar um trabalho, está realizando trabalho hoje na naquela rua, deixa eu mandar aqui, eh mudança de trânsito, eh? Eh eu vou mandar o mapa pra que você, o Wanderlei conhece, fantasticamente, eu mandei agora pra você, o mapa da cidade das ruas, né? Pra que você me ajude aí a localização desses serviços que estão sendo feitos exatamente por esse motivo, não é? Ah a SMTT informando que a partir de segunda-feira dezessete. Ah parece que é no bairro. Na Avenida Vicente Nunes, bairro Catituis, será a mão única, olha só, quem tá acompanhando no canal do YouTube tá vendo aí, a Avenida Vicente Nunes, bairro Catituis, será uma única sentido rodovia. Ah, porque ela era, ela era. Mão dupla. Não, era, não era mão dupla, ela era descendo e agora vai ser só subindo. É, os condutores podem utilizar. Direto para a pista, né? As ruas paralelas na Avenida, assim como as ruas Samaritana e São João. Isso. A mudança se dá pra melhorar o tráfego da região, buscando reduzir os congestionamentos e sinistros. Então, a partir de segunda-feira, dia dezessete, a Avenida Vicente Nunes, do bairro Catituis, será a mão única e não mais mão dupla, mão única. Entendeu? Mão única. A região já está sinalizada com faixas para informar os motoristas. Então, é essa dica que eu queria passar pra vocês, que o Vitor me entregou, Vitor Hugo, e a gente tá passando, orientando a vocês aí do trânsito, você que mora aqui na região. Ela vai ser só, só subindo até a pista. É, nessa, nesse sentido aí. Até a pista. Mudança de fluxo da Avenida Vicente Nunes, aqui em Arapiraca. Gente, eu vou mostrar uma foto agora de três pessoas, gente boa, gente boa. Menino bobo, esse menino que, não é? Não é criado com vó, não, é menino assim que, brincou, não leu? Menino bom. É, menino bom, olha a foto dos meliantes, a foto dos meliantes, estão sendo procurados. Eu, a facilidade de cavar buraco e fugir da cadeia, o cara cavar um buraco e conseguir sair de um presídio, é uma facilidade que eu vou te contar, os caras são ninjas, olha a foto dos três, Wanderlei. Olha, olha a cara desse sujeito, hein? O dezessete zero meia quatro oito sai de baixo, é? A cara dele é a cara de bad, garoto bad, é um bad boy, ah, não é um bad boy, a cara dele é cara de mau negócio, cara de tempestade. Bad boy. Bad boy. Eh, e tão soltos, hein? Tão soltos nas ruas. Bad boy. Eles fugiram da penitenciária, sabe que jeito, Wanderlei? Olha e você não vai acreditar. Olha a cara do primeiro aí, né? Eles cavaram um buraco na parede. É tatu. É. São os tatus. Mas que não foi na unha, né? Tatu. Agora deve ter tido alguma facilidade. Eh, outros três detentos que conseguiram sair da cela foram recapturados, então foram seis que fugiram. Estavam na mesma cela. Três foram recapturados. Esses três aí que vocês estão vendo esses inocentes rapazes, eles estão sendo procurados, fugiram de uma cadeia de Teófilo e Ottoni, Minas Gerais, a quatrocentos e cinquenta quilômetros de Belo Horizonte. Eles cavaram o buraco da parede da cela, o caso aconteceu ontem, à noite, quarta-feira, outros detentos foram capturados, tentaram fugir, mas não conseguiram, foram bobinhos, não é? Agora, segundo a Secretaria de Estado de Justiça, ah, os policiais penais agiram imediatamente, iniciaram a contenção e os comandos de ordem no pavilhão, porque senão fugia todo mundo. Já tava todo mundo de mala arrumada, mala pronta, escova dentro, botou escova dentro que tem, bora, bora, adeus buraco, esse buraco não passa aquele gordinhão, botar um buraco maior. Então, eles armaram a fuga durante vários dias, né? Que é uma coisa pensada. Sim. Os meninos são trabalhadores. Agora, onde é que eles vão colocando essa terra, hein? Quem sabe? Olha, pra cavar. Eles cavam com um com gosto. Agora, se pegar, eles colocarem num num local, agricultura. Ó, vocês vão abrir uma cacimba. É, vocês vão, não, vocês vão plantar. Plantar mandioca, plantar batata, plantar macaxeira, plantar ame, vocês vão trabalhar. É uma carreira pra mais de mil. Ninguém quer. Agora, pra fugir, é no instante. Eles estão sendo procurados, eh, os detentos que estavam fora da cela conseguiram jogar cobertores sobre a cerca do muro. É para só. Os caras são ninja. Ah, são. E ultrapassaram a barreira de segurança. Os policiais conseguiram realizar um cerco de detetive três dos seis fugitivos. Não, ainda tiveram três dos seis fugitivos. Os nomes dos rapazes aí, o Tiago das Neves de Jesus, de trinta e sete anos, o Manoel Zito Gil de Sousa, Manoel Zito, trinta e cinco anos e Raini Rodrigues da Silva de Moraes, de vinte e seis anos. Se você, eh, eles estão fugidos, estão faragidos. Ah, ninguém sabe onde que eles estão. Agora que a polícia está no encalço. A qualquer momento eles são capturados e vão voltar ao lar, lar doce, lar. Não é verdade? Vai fugir. É, mas é porque eu os caras são rápidos. Nesses presídios, existe os facilitadores. Ah. Aí, passam as ferramentas, entendeu? Como é que é? Passa uma coisinha, o cara vai lá, uma serra, né? Um estilete, uma faca, uma caneta, um garfo, até caneta. Também, né? É, o que levar, o que passar, meu irmão? Eles usam como... Instrumento. Instrumento, é. Entendeu? De vez em quando, quando se faz, eh, batidas nas celas, que isso é feito periodicamente, encontram-se vários objetos, vários objetos, estiletes, facas, tudo que você imaginar é encontrado nas celas. Como entra? Como é que esses, essas ferramentas entram? Alguém facilita. Wanderlei teve uma, uma mulher, ela foi presa. Ela foi presa porque ela tava, ela, separe só, uma mulher, uma faixa de vinte e cinco anos, ela tava com cinco smartphone, ela foi, conseguiu empurrar, cinco smartphone com carregador cada um, entendeu? Com seus carregadores, ela tava com não sei quanta quantidade de maconha, ah, também outras drogas e ainda tinha algo mais, não sei se ela botou um liquidificador. É isso? porque eu nunca vi uma capacidade muito grande. Capacidade de tamanho, hein? Não é verdade? Então, cinco smartphone, você imagina um negócio desse, desse tamanho? Mas é, né? Telefone. Geralmente é assim. Cinco desses? É, mas o povo faz. Aí a polícia avisa, oxe, e essa mulher tá? É um corpo ou é uma loja de eletrodomésticos? Prendeu, levou ela, não pode. Mas existe realmente essas coisas. É por isso que tem que ter o que topra. Não, então agora tem, você, as pessoas que vão fazer visita, que vão levar roupas, não é? Vão levar comida. É passo. Essas comidas são, são investigadas, são, são mexidas pra ver se vai alguma coisa e geralmente encontram, entendeu? As roupas que vão levar também na sacola são, são, são feita a vistoria, todinha, direitinho, tudo é feito, mas existe ainda aqueles que dá aquela facilitada e a coisa entra lá no Brasil, não tem jeito, entendeu? Aí se encontra celulares. Desde que o mundo é mundo é assim. Desde que o mundo é mundo é assim. Ó, os caras inventaram. Não é só no Brasil, em todos os presídios. Os caras estavam ensinando ao ao pombo, coitado do pombinho. Sim. Olha, leva, leva isso pra ali, aí o pombo olhar assim, muito alto, aí você leve pra lá, aí o pombo leva o smartphone, faca, ou pombo correio. É, que eles botam assim na, na, nas costas dele e em rio. É. Não tem, é, são ninjas. Agora drones, drones, eles levam com drones. É. É drone, nem é pombo correio. É, é mulher sacola. Ó, menino, é um negócio danado, hein? Só sabe quem trabalha nos presídios. Não é. Como é que é. É difícil, é difícil. É complicado. É, tem que tem que revistar todo dia. Ah, não tem, mas existe. Todo dia, né? Existe a revista sim. É. Porque existe eh os dias em que as esposas, as mães. É. Fazem as visitas. Ah? Agora, quem foi encontrado levando é preso. Não tenha dúvida, vai preso na hora, é, não tem escapatória. Exatamente. De maneira nenhuma. Se cuide. Quatro e cinquenta, vamos lá então, Vanderlei. Olha, que tal você comprar um carro indestrutível? Hum. Seria legal, né? Muito bom. Carro que ninguém pode, ninguém destrói. É. Não tem. Carro do Rambo. Esse carro existe porque o Elon Musk realmente agora está fabricando. O carro indestrutível. O Ciber Truque. Pronto. Chamado de Ciber Truque. É a picape elétrica que não é vendida no Brasil, mas um influenciador. É, é, meu filho. Um influenciador e funqueiro, funqueiro de São Paulo. Já comprou. Canta funk, já comprou. Olha só. Comprou o carro. É esse carro aí. É esse carro aí que não é barato. Ele é indestrutível. Indestrutível. O influenciador é o Danielzinho Grau, que é de São Paulo, ele comprou a picape elétrica Tesla Ciber Truque, já tem segurança para cuidar do veículo e pretende fazer o seguro nos próximos dias, segundo a assessoria dele. Um vídeo mostra o carro elétrico circulando pelas ruas do Morro do Macaco. Olha. Periferia de ele não tem medo mais, ele agora vai pro Morro do jeito que ele quer. É. Na Grande São Paulo, viralizou nas últimas duas semanas, as imagens conquistaram mais de dezenove milhões de visualizações. É, mas o carrinho. Será que ele ganhou, tá ganhando dinheiro justamente com esse carrinho? Esse carro é caro, né? É caríssimo. Após a repercussão, o influenciador divulgou que ele comprou a picape. Ele também publicou vídeos que mostra o carro em uma comunidade do Rio de Janeiro também. Olha ele aí. É. Olha ele aí em cima do carro. E ele disse mais, não foi o Wesley Safadão, nem Luan Santana, nem Lucas Lucco, que foi o primeiro brasileiro a trazer esse indestrutível, fui o pretinho aqui. Eu apresento a vocês o carro indestrutível Ciber Truque. Ah. É isso mesmo, e um impacto de um, olha, esse carro, o bilhinho horário do Elos Mons, responsável pelo veículo, ficou conhecido, inquebrável, segundo a empresa Ciber Truque, a prova de balas e o vidro suporta o impacto de uma bola de beisebol, arremessado a uma velocidade de cento e doze quilômetros. O modelo tinha sido anunciado em dois mil e dezenove, mas chegou no Brasil agora, aliás, só chegou no Brasil agora, pô, com ele, porque ele importou, não tem esse carro que é sendo fabricado. E também tem um detalhe, Banderlei, quem roubar um carro desse, tá lascado, porque você já tem ele. Só tem ele, entendeu? Vai ser localizado logo. É. É a a monta, não foi possível comprar diretamente da montadora e precisa ser importado, o valor pode chegar a dois milhões. Oh meu Deus. O milhão e seiscentos seguidores no Instagram e divulga no seu perfil sorteios online de carros de luxo, helicópteros e até mansões. Esse cara é o cara. É o cara. É o cara. Mas aqui tem o seguinte, porque muita gente tá dizendo, ah, onde é que esse cara consegue essas coisas e tá tudo bem. De acordo com a lei federal, número cinco mil setecentos e sessenta e oito, a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, quando é efetuada mediante sorteio, vale brinde, concurso, operação assemelhada, deverá, dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda nos termos dessa lei e de seu regulamento. Então, ele faz tudo isso dentro do regulamento. Dentro da lei. Dentro da lei. Muito bem. Parabéns aí. Parabéns. Qual é o nome dele? Hein? Qual é o nome do rapaz? Deixa eu ver aqui o nome do do. Digital Influencer. Digital Influencer. Muito bem. É. Mostra a foto dele aí de cima do carro pro jantar. O cara é o cara. É o cara é o. Olha ele aí. É o cara. É o jovem, né? Jovem, rico. Jovem. Agora ninguém vai roubar um carro desse porque se roubar, meu irmão, tá frito. Então, é localizado. Como é que você vai fazer com um carro desse? É. É o Danielzinho. 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 Compre um desse pra mim, ô Danielzinho. Muito bem. Vamos lá, Roberto Rivelino. A polícia civil prendeu em Atalaia o pai que estuprou a filha a caminho de uma pescaria. A polícia civil prendeu já hoje, nesta quinta-feira, dia treze, um homem de quarenta anos que estava foragido havia quase dez anos, acusado de estuprar a própria filha enquanto ambos se dirigiam para uma pescaria quando a época ela possuía apenas treze anos. A prisão aconteceu na fazenda Gavião, zona rural do município de Atalaia, onde ele residia atualmente. As investigações que resultaram na prisão, segundo o chefe da operação, o Helber Cardoso, durante cerca de dois meses. O estupro teria ocorrido em nove de outubro ainda do ano de dois mil e quatorze, quando a menina foi a casa do pai, então residindo no município de Pão de Açúcar, no sertão do estado, e este a chamou para irem a uma pescaria. A época do crime, o homem já convivia com a atual mulher, com quem tinha dois filhos. No caminhão da pescaria, aconteceram os abusos. Ele chegou a tirar as roupas da filha e a estuprou. Cerca de dez dias depois, a mãe e uma tia tiveram conhecimento do fato e denunciaram a delegacia de polícia e ao conselho tutelar da cidade. Apesar de ter chamado a depoimento, o homem ter sido chamado para depoimento, o homem fugiu e passou a mudar periodicamente de cidades, tendo residindo durante esse tempo em Maceió, Paripueira, Marechal de Odor e finalmente em Atalaia. A vítima foi submetida a um exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal aqui da cidade de Arapiraca, naquela época, sendo constatado estupro. O suspeito, depois de ser preso, hoje, foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública de Atalaia, onde aguarda audiência de custódia para ser transferido ao sistema prisional. Ele já foi denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável. É uma coisa horrível aí estuprar a própria filha, na época ela tinha treze anos e o caso já tinha dez anos que havia ocorrido, mas hoje ele foi preso. Aí, a imagem aí, a foto dele. Hoje, a grande discussão hoje. Dez anos depois, né? Dez anos. A grande discussão hoje no Brasil é sobre o aborto e os crimes aliondos, mas ninguém discutiu ainda justamente essa questão do estupro, né? Estão discutindo aí o aborto, dizendo que o aborto, quem fizer aborto vai ser preso e tal, aquela coisa toda. Agora, ninguém discute essa questão do estupro no Brasil. O que nós estamos vendo? E acontece todas as horas. Todas as horas. Mas ninguém discutiu isso aí ainda, né? Porque o que é que poderia ser discutido? Uma pena pra quê? Perpétuo, meu filho. Tem que se colocar nesse país para esse tipo de crime, que são um crime, um pai, um pai, meu irmão, não estamos falando do pai, cara. É um absurdo dos absurdos. Sim. O que que merece um pai desse? Aí vai ser preso, trinta anos, vai pra quinze, tá solto, e aí? Vai voltar a fazer a mesma coisa. Então, tem que ser discutido essas coisas nesse país. Urgentemente. O estupro nunca foi. Você não vê ninguém falando sobre o estupro. E todas as, todos os momentos aqui dos programas, a gente tá trazendo as matérias todos os dias. É pai, é padrasto, é irmão, é tio. Ali é uma coisa impressionante o que nós estamos. Na grande maioria das vezes são integrantes da família. Na maioria das vezes. Mas a pena é branda, é leve. Agora, tem uma coisa, é como, como eu, né? Eu soube aí, aquele que aqui, né? Foi de craídos, né? Sim. E chegou aqui na custódia, jogaram ele, né? Foi pra uma cela, os caras disseram aqui, ó, bota aqui não, viu? Pô, bota aqui não. Bota ele onde quiser, aqui não. Se entrar aqui, morre.